Fala galera, meu nome é Ed, meu nome é Léo e no vídeo de hoje a gente veio responder uma pergunta Amigos, outro dia, mexendo nas gavetas de minha esposa, acabei encontrando um vibrador Nunca soube que ela tinha algo parecido ou guardava algo assim na casa Não sei o que fazer, será que ela está insatisfeita com o meu desempenho sexual? Mexe na coisa dos outros, acho que não quer De quem que era a gaveta? É, vai mexer ali, quem procura, como é que diz o editado? Quem procura, acha Não é? Mas, cortando a piada, cara Se o vibrador está lá e você não sabia disso, é um sinal que está faltando comunicação, né? Para começar, acho que está faltando comunicação Mas acho que tem um outro probleminha antes que é o motivo de não haver essa comunicação Se você ficou tão assustado por achar um vibrador, é óbvio que ela não vai te falar que tem um vibrador Eu acho que esse é o motivo por ela não ter falado Porque, cara, na moral, você bate punheta Sim Não, para mim só, viu? Tá Obrigado pelo encornação Eu não sei que você bate punheta, quando você cobra Nunca se sabe se é uma punheta de graça, de bobeira Eu também bato punheta, todo mundo faz isso, todo mundo se masturba Dá prazer para si mesmo, acho que é É legal, é legal você conhecer o seu próprio corpo Porque se você não conhece o seu próprio corpo, como você pode receber e dar prazer para outras pessoas? É, faz parte da brincadeira de ser ser humano, ter essas coisas E é a coisa mais normal do mundo ter esse tipo de brinquedo Tem mulher que tem A gente já testou Já mandaram produtos Vibrador não, já mandaram pra gente Sex toy pra homem É uma coisa normal, é uma coisa super comum Não tem nenhum problema Não quer dizer que ela está insatisfeita com você Tá? Não quer dizer que ela não queira mais com você Nada com isso, ela só tem aquilo Tenta trazer isso pro jogo, cara Às vezes o cara pode, né? Pode se beneficiar, né? Traz isso pra brincadeira também Puxa e fica uma preliminar Cara, não age isso como tipo, nossa, que um consolo é um alien Não é, velho, é... E outra coisa, eu acho que ele tem que pensar que, assim, tipo, o vibrador não é seu rival Você tem que tratar com o seu amigo É o seu parceiro ali, cara Cara, não sei se você pode falar isso aqui, mas, de repente Número dois, você pode ser beneficiado com um vibrador Sabe? É... Então, cara, não precisa ficar bolado Fique mais bolado por ela não ter a liberdade de falar isso pra você, tá? É... Sexo é muita coisa, cara Sexo é muita coisa envolvida E a principal delas é compreensão e comunhão E você tem que tirar os preconceitos de lado Porque eu acho que se você tirar esse preconceito Você vai começar a ver isso com naturalidade A parceira, por sua vez, vai falar com você É... Suas fantasias E vocês podem se divertir junto, que é melhor ainda, né? Bem melhor E esse foi o MHM Responde dessa semana Se você gostou desse vídeo Curta o vídeo e assine o canal E deixe sua pergunta pra gente também Você pode deixar a pergunta aqui no comentário Mandar um e-mail pra gente Ou preencher um formulário do Google Que tá aqui na descrição do vídeo E é isso? É isso Beijo Vou puyendo com vocês Não mundo 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 mundo